Música Estou muito feliz com essa oportunidade Nós fizemos a revitalização completa da praça Nós equipamos ela para que os jovens e aqueles que gostam do skate possam brincar Tem também o bolo, que é a outra atividade que eles fazem aqui E também fizemos equipamentos para a família Nós temos a ciclovia em torno da praça, que pode ser também uma pista de caminhada Nós temos a ATI aqui, nós temos o parquinho infantil E um lugar de convivência extremamente agradável A noite super iluminada E é isso que nós queremos e vamos transformar todas as nossas praças Em ambientes bonitos, agradáveis E que as pessoas possam usufruir e conviver nessas praças de marinha E que as pessoas possam usufruir e conviver em torno da praça E que as pessoas possam usufruir e conviver em torno da praça E que as pessoas possam usufruir e conviver em torno da praça